E o atento que pisa na cabeça da criança velho O atento que pula Olha isso velho Vou bater nele Ai eu bati na criança Cara eu vou Fala ai Quando nos voltem nesse vídeo Trazendo a galera mais um episódio aqui da nossa série Que realmente eu ainda não sei o nome Mas provavelmente você já sabe o nome Porque você viu o título Então beleza Eu tô aqui com Novamente com o Authentic Fala ai Authentic E também tô aqui com o Cauê Fala ai Cauê Bom galera Pra quem não viu o primeiro episódio Eu recomendo que pause esse vídeo agora Entre no meu canal E veja o primeiro episódio Pra você acompanhar a série desde o começo Bom O Authentic Safado prometeu que a gente ia visitar Essa Esse Poço Ai meu Deus Olha Não deu certo Caiu Ah tem água Tá mas eu preciso Galera antes eu preciso pegar A quimadeira pra fazer umas ferramentas Olha só Tem um chocobo safado aqui Que a gente precisa de Já domicicou ele ou Cauê? Eu já Eu já dei uma plantinha pra ele Eu já dei uma plantinha Ah Então você tá dando ervas pro chocobo Então cara Então É Esse chocobo galera Eu dei uma frutinha pra ele Fica meio doidão Oh Hum Acho que eu entendi hein Olha aqui Cronas Caso você queira domicicar o chocobo Tem umas vacas aqui em cima A gente pode matar ela Pra pegar Coro Pra poder fazer a cela dele Vamos fazer Ah beleza Vamos Eu vou fazer material aqui Nossa tem uma ravina galera Opa Aí sim hein Aqui ó Vem cá Aí tipo Tipo Very crazy Peraí que eu vou fazer Ah Eu não tenho Tipo Eu morro Ah A gente tem que voltar no local Onde a gente morreu cara Pra gente pegar as coisas Será que já sumiu? Eu acho que não Vamos Acho que não some rápido Beleza A gente tem que voltar lá Porque tem muita coisa boa Eu tô sem comida Eu também tô sem comida Olha Eu fiz uma crafting table aqui Tá Eu tô pegando madeira aqui Vou matar a vaca que tá ali Pra pegar os coros Peraí que eu vou fazer Pega aí É Tenta pegar pedra Pega pedra pra mim Cronas Por favor Pega Eu vou pegar Peraí E a galera Nossa a galera Mano Pediu muito pra gente já começar Fazer o segundo episódio Porque ficou muito legal o primeiro Tem bastante coisa mesmo Nesse mod Nossa cara Tipo É muita São São 160 mods Não são? Sim sim São 160 mods Tem T-Kit Tem um pouquinho do Rack City Ah mano Chuva Cruz credo Beleza É chuva Deixa eu tentar Eu acho que vou tirar chuva Porque chuva fica Atrapalha Peraí Deixa eu tirar É weather Deixa eu tirar Tugly down fall Alguma coisa Já é assim ó Ó o Cronas Que isso aí galera Deu certo ou não? Acho que não Não calma Tem que esperar um pouquinho Peraí Não é weather Weather sun Weather sun Uou Cronas Dá TP aqui em mim Vai Peraí Deixa eu pegar só as pedras aqui Peraí Pega a pedra aí Eu encontrei uma casinha Vé Deixa eu tirar o som Dessa chuva Beleza Peguei Muito de boa Pra gente já fazer a mesa De encantamento Depois né E aqui tem uns baús Que eu não tô conseguindo quebrar Faz uma picareta Se der também Aham Peraí ó Toma Beleza Obrigado Deu certinho Certinho Vamo lá então Deixa eu quebrar aqui Tá ok Pronto Caraca Não pode colocar nada no chão Eita Eita Peraí Deixa eu Será que protege o lugar? Qual bloco? Torre protector Ah tem um bloco aqui Que tá protegendo a torre Velho Tá Aonde você tá? Eu não sei aonde você tá Dá TP pra mim Só dá TP a gente Caraca Eu tô correndo muito devagar Já tô indo aí Eu vou matar um chocoba Pronto Tô aqui Olha tem um baú É então Mas olha aqui pra cima Vai aparecer o nome do bloco Ali no cantinho do minimapa É mas eu vou quebrar ele Quebrei Aí boa Agora tenta quebrar Como fala Os negócios Deixa eu ver Deu Aí boa Aí sim hein Tirei a proteção Opa tem que quebrar Eita peraí Você tinha quebrar Isso aqui é uma escada ou não? Não Não Isso daí é Só que tava aqui mesmo Vai pode quebrar Tá deixa eu quebrar aqui Deixa eu ver Opa Nossa Nossa Tipo eu tô gritando Mas eu nem sei o que que é Tá ligado Caraca Olha Olha aí em cima Deixa eu ver Deixa eu ver A gente pegou esses livrinhos também Olha só Espera aí Vou apertar o botão direito aqui Arcane compound Ó apareceu E arcana Sei lá o que aqui Eu peguei uma bola aqui Que não sei o que significa Arcade Vamos ver Vou procurar aqui no negócio aqui Caraca É muita coisa Olha Não andar de baixo Cronos Tá cheio de livro Mano Hum Aí sim Ah Vamos Olha Vamos roubar esse livro daqui Que a gente pode fazer O bagulho de encantar Depois É Eu não tenho pedra Você tem pedra aí mano Não Eu tenho que quebrar mais aqui Aqui tem pedra Vou pegar aqui pedra Galera Outra coisa Tipo Como vocês podem ver É muita Eita caramba Tem uma caverna aqui É muita coisa galera Então quem souber Fazer as coisas desse mod Deixa aí nos comentários Algumas dicas Do que a gente pode fazer Aqui na série Que tipo Que tipo Que vai ser Very crazy Pra ajudar a gente aqui Daí madeira Pedra Por favor mano Vai com ele Tá bom Eu peguei Eu peguei pedra aqui Aham Pega aí Toma aqui ó Joguei também aí Só tem quatro Depois pega mais Ó eu fiz uma crafting table já velho Aham Eu vou fazer uma picareta E uma espada pra mim Vou colocar aqui dentro Ah já tem Ah beleza Você quer que tirar a chuva ou não Cronos Deixa ela Pode tirar Melhor Melhor Porque senão Ah tocle Vamos pegar essas coisas aqui Que a gente pode Ai Não vem ela inteira né É não Não É tem que Ela vir em livro Mas aí depois a gente pega a madeira É O livro que é difícil de fazer Nossa Precisa de Nossa velho Precisa de muita Muita Cana de açúcar Pra fazer essa quantidade Gigante de livro Aham Eu vou fazer uma pá também Pra pegar lã Lã também é legal Ah pá pra pegar lã Pá pra pegar lã Mano Eita caramba Ó galera Tá sabendo maneiro hein Não é Mas a Mas a Pá pra pegar lã Cauê Cauê Pá Pá Cauê Olha aqui Cronos Eu vim pro lado de fora Encontrei uma das sete maravilhas do mundo Cadê Onde você tá Você me achou Dá pb Nossa Que indireto Não era você É aquele carinha lá Da ilha de Páscoa Alguma coisa Sim velho Deixa eu ver Olha pra frente Aonde Aqui ó Ah Aquele cara que tem só uma cabeça né velho É velho Mas ele nasceu com uma árvore Ele nasceu com um tumor no olho Caraca Então Ah Você quer dizer que a árvore é um tumor agora Você não gosta de árvores agora É isso Não não É isso Não não Realmente né Foi sempre o que eu quis dizer né Desde o começo Nossa Olha só Olha só galera Essa plantinha aqui ela adora pra blaze powder velho Oh Como assim Cadê Essa Tipo É muito fácil achar blaze powder aqui Essas plantinhas aqui elas tipo Crescem milhões de plantinhas dessas Deixa eu quebrar a cabeça do cara aqui Com licença senhor Eu tô quebrando a sua cabeça Só pra ver se tem alguma coisa É Não tem nada na cabeça do cara Ele é um Ele é um Sem Criatividade Tá Já peguei tudo aqui galera Eu vou Pode dar tempo em onde vocês estão aí Ou Pode Pode Pera aí Olha Não Ah Corre rápido 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 Pra vocês viram o porra do sol junto comigo cara Oh Que bonitinho O porra do sol Agora Agora ferrou Agora ferrou galera Porque tá de noite A gente tá no meio do deserto cara Não O importante é que a gente tem espada Dá pra A gente prometeu a galera Que a gente ia entrar dentro do poço Mas vamos entrar nesse aqui ó Ah A gente não entrou Galera Então é o seguinte Eu queria falar pra vocês Que o que importa é que a gente tá junto cara É Porque isso daqui é Se for pra morrer Morre o Atentic sozinho então Adeus Ok Vou pular cara Não Não Cai Olha 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 aqui Tem esmeralda aqui velho Ai meu Deus Cai Nossa Cai Ah Essa água é muito ruim Ai meu Deus Não consigo Não 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 Autentic Por que Cara você tá muito assassino Consegui velho Ah consegui subir Olha Morre aí agora rapaz Adeus Ah o Cauê conseguiu Ele vai quebrar Ele vai quebrar Não 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 Ah Lava Lava De onde saiu essa lava velho De onde saiu essa lava velho Não 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 Eu não quero morrer Autentic Eu sobrevivi, eu sobrevivi da Kronos, da ATP Não, calma aí Ai, meu Deus Ai, agora eu tô preso com a Autentic aqui Ai, eu tô preso com o assassino Ai, meu Deus Ah, é legal, mano Ai, nossa, ai, cruz Ai, meu Deus, tem muito Caraca, velho Caraca, mano, o zumbi Zumbi, o zumbi é Eu tô vivo É ATP, é do zumbi Ai, beleza Salvei vocês, hein, salvei o Kronos, hein Caraca Vai, vai Kronos, você sabe que não era a minha real intenção de te matar, né, velho Ah, entendi Aham Nossa, olha, olha, olha isso daqui, galera Olha, olha o esqueleto preto pegando fogo Jesus Queima, queima, Jesus Ele já tá queimando Ele já tá queimando Nossa, eu tô sem nada Mata eles aí, velho Que eu não tenho nada pra matar eles Vocês vão zumbi, mano Meus zumbi, eles sumiram, cara Nossa, ele dropou um it Peraí, ele dropou um livro que tá escrito um negócio em inglês Só que eu não sei inglês, falou Olha, o slime, mas nossa Até o esqueleto sabe inglês e você não sabe, cara Que vergonha Ai, meu Deus Ele era um antigo, né Ele é tipo, ok Beleza Ele era um antigo tradutor Ah Eu tenho que fazer tudo de novo Alguém pegou o mozito, hein, ou não? Eu, eu peguei Tá tudo comigo Ah, você quer me devolver ou não? Sim, só vem aqui onde que eu tô Tá, beleza Onde você tá Caraca Caraca, mano Esse Olha isso aqui, Cronos Vem, vem, vem Dá TP O que será isso? What this is? Barra TP Cronos Gamer Cara, eu escrevo muito rápido Jesus Cadê você, Cronos? Tô aqui, mano Ai, meu Deus Tô aqui, tô aqui, tô aqui O bicho veio Olha aí, Cronos Atrás de você Ai, meu Deus Não tô vendo nada atrás de mim Ai, tô vendo assim Cruz credo Que bicho é ele? Ai Que isso, velho Ele é de choque Ai, ele me deu choque Ai, caraca Ele dá laser nos outros, velho Olha Olha isso, velho Olha, ele vai morrer Aê, beleza Morreu Ele dropou Caraca O bicho tem um choque rosa, mano Que isso? Ué Você gosta, né, Cauê? Você foi tocado pelo choque rosa, então Eita, caramba O cara é morto aqui Olha só Olha, uma criancinha morta, cara Que pena Olha isso E o autentic pisa na cabeça da criança, velho O autentic pula Olha isso, velho Vou bater nele Ai, bati na criança Cara, o... O Cauê espancou a criança morta, velho Eita, caramba O pai ficou puto agora O pai tá puto, meu irmão Caraca, o autentic... O Cauê é muito mal, velho Olha o autentic Olha isso, autentic Caraca, o pai tá puto, meu irmão Caraca Olha isso É difícil, né Quando você mata a família Todo mundo Por que será que ele ficou tão bravo, velho? Tipo, o autentic Só pisou na cabeça da criança E matou ela Mas, tipo, normal, cara Ah, só coisa básica, né, mano Eu já fiz isso, cara É tranquilo, sabe Eu pisei Pá na cabeça da criança É, agora pega os itens aqui Que o meu inventário tá lotado Petróleo Vem, vem, vem Vou nadar nisso Você quer nadar no... Normal Mamãe passou petróleo Ok, desculpa Parei Isso é Olha o preconceito, uai Parei Não, um dia eu tava... Um dia eu ouvi essa música, velho Não, é ok É esse aí Ok Olha o Cauê Ah Beleza, pegou os itens, né Onde você tá, autentic? Ah, eu tô com fome Nossa, tem um bichinho nadando dentro do petróleo Vem cá, vem cá, vem cá É tipo Vem, dá TP Caraca, mano Normal Aí, tô aqui Ah, eu tô vendo o bichinho nadando no petróleo Olha, eu vou matar ele Será que ele dropa? Ai, meu Deus Mata? Ele dropou o coração, eu acho, se eu não me engano Ah, ok Nossa, tem um petróleo no meio do nada aqui Nossa, tem muito bicho Meu Olha essa casa Olha essa casa É, eu tenho que entrar nela Ela tem aquele bloco de proteção também Ah, é porque tá protegida Aí, ó Caramba, velho O bicho, eu nem vi Vamos embora Nós vamos explodir a casa Ai Ok Galera, eu não tô entendendo mais nada, velho Eu tô, tipo Do nada eu explodo Aí, acabou Caraca, mano Tem uma montanha de lava aqui Ô, alguém Quem quiser item Pega aí Olha, olha só Caraca Olha essa montanha, velho Tem um milhão de minérios nela Caraca Peguei um Breaker 2 Breaker 3 Breaker 3 Magnezingote É, um pãozinho Eita caramba, velho Cara Eu achei uma montanha Que tem diamante nela Ô, pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega esse baú aí, ó Esse baú tem cheiro de coisa Peraí, deixa eu Ai, meu Deus Olha aquele Olha esse negócio de lava Meu pai do céu Sim, cara Essa é a montanha Que eu te falei Eita, papiro Papiro Pega tudo aí Pra guardar no inventário Roba tudo Jesus Ih, que começou a chover Caraca, mano Olha essa montanha de lava Papiro Cara, isso é italiano, cara Mano, quanto dinheiro Eu tenho nela, velho Nossa, tem muita coisa Eu acho que é tipo uma fortaleza Aqui dentro Ah, mas eu entrei Dentro da fortaleza Ô, ô, ô Eu vou te dar um presente Autêntico Não, não me bate, velho Não, olha só Uma madeira rosa Que eu sei que você gosta, cara Ih Olha, uma craft table rosa Ah Olha aqui Um stickzinho rosa Caraca, velho Vamos morar aqui dentro Com Vamos Beleza Tem que fazer a casa Partiu Cara, quanto baú tem aqui dentro, mano Partiu, então Galera, a gente vai morar A gente é tipo hobbit, tá ligado? Galera, a gente mora numa montanha agora Meu precioso Não My precious Não, peraí como é que é a voz My precious Não, não sei Olha, vamos no nosso vizinho do lado Tem outro aqui Ô, Authentic Dá pra você ficar dentro da nossa casa, por favor? Obrigado É, muito obrigado, Authentic Tipo Não, eu vou na casa do vizinho do Rob Ah, você já quer ir pra casa do vizinho, né, Authentic Sempre, né? Eu vou perguntar se ele tem uma xícara de café É assim que começa, galera, ó Xícara de chá Não sei o que Pá Não sei o que Pá Ah, não, eu sabia Eu sabia que você ia falar isso Socorro Olha, cara Me ajuda, claro Se cair Eu não Morre aí, cara Por favor, por favor, cara Onde você tá? Eu não sei onde você tá, velho Ah, mas se eu cair aí eu vou morrer Tá, então, cara Eu sinto muito Ah, ele morreu Ok, morreu Eu tô na casa do Xoch Ah, ah, olha Isso daqui é uma dungeon Eu não falei que era uma dungeon Essa bagaça aqui, velho Você é um filho da... Não, eu tô falando a meia hora Que tá cheio de baú Por quê? Porque você não é tímica Ah, peraí Eu preciso pegar esses ferros Hum Ô, qual é? Oi, amor Pega um ferro pra mim É, mais ou menos É, mais ou menos É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ok Cara, por que os ferros Tão tudo lá em cima, velho? Ô, Cronos Eu morri e perdi meus itens Porque eu não tenho Um ano picareta, velho Ô, me dá uma... Faz uma picareta pra mim, Cronos Que eu morri e perdi Perdi Peraí, então Deixa eu só pegar aqui Não, pode dizer Te magoando Ah Cai na lava Ah, tá vendo? Ah, esse gritinho aí, autêntico E esse gritinho aí, autêntico Não Foi meu grito da vitória Da batalha Ah Ah, não tô entendendo Esse gritinho, hein? Beleza Ó, eu vou Eu vou fazer aqui Uma picareta pro... Pra parte da memória Ô, quando a gente morre A gente morre a fome Não restaura, velho Não restaura Não restaura Lógico que não restaura Algum Aqui, autêntico O Cauê pra você A picareta aí A melhor que eu tenho Ah, mano Eu não tenho madeira Dá madeira aí Ah Eu só peguei dois ferros Ai, meu Deus Ah, o autêntico pegou Ô, autêntico Me dá um ferro Eu caí na lava E perdi o ferro Ah, você me rouba Opa, caiu de novo, né? Galera, então isso aí Esse episódio Esse é o segundo episódio da série Vai acabar por aqui Então é o seguinte A gente encontrou Essa montanha gigantemente grande Very crazy aqui E a gente vai morrer aqui Na verdade é um vulcão, né, Crono? Ah, entende Mas é na montanha Eu sou geólogo, né? Formei em rasva Nossa, nossa Rasva Cara, ok Beleza, né? Ah, tá Aham Entendeu? Então, galera Querem dizer alguma coisa autêntica? I believe I can fly you Eu posso falar um negócio bem legal? Pode Galera, no último episódio A gente conseguiu a meta De 2 bilhões de likes Então, essa meta de hoje Vai ser 3 bilhões Sério, galera Será que a gente consegue 3 bilhões? Quanto Quanto você acha que consegue, hein? O que? 3 bilhões? Eu acho que dá Tipo, em 3 horas? Ou não? Em 3 horas, né? Então, 3 bilhões em 3 horas No último episódio Teve 2 bilhões Certinho, galera Vocês conseguiram E nenhum dislike Isso que é o mais impressionante Então, galera É o seguinte A gente vai morar nessa Como é que chama isso aqui? Ou autêntico? Você que é geólogo? Vulcão Ah, vulcão Ok Ah, é Sim Galera, a gente vai morar aqui Nesse vulcão safado Então é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Deixa aquele gostei E visitem o canal Dos dois safados Que vai estar aqui na descrição Deixa aquele gostei E se inscreva em nossos canais Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo E... Vamos Tchau 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 Tchau